Olá, torcedores do Vasco! Sejam bem-vindos ao canal Notícias do Vasco. Hoje, trazemos uma novidade fresquinha diretamente do Santos. O zagueiro Joaquim, que voltou a ser titular na última partida, alertou sobre a dificuldade que será enfrentar o Vasco em São Januário no próximo domingo. O atleta, que ajudou a garantir uma vitória por 3 a 0 contra o Bahia, sabe bem como é jogar no estádio do adversário e sabe que será um jogo complicado. Ele afirmou que a equipe está focada e preparada para fazer um grande jogo. E aí, torcedor, o que achou dessa notícia? Deixe o seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o seu time do coração. Até a próxima! E aí, até a próxima!